A quinta-feira, tal como todos nós, você também está com o cão. Terça-feira, 20 de maio, este é o Jornal Eleitoral. Sem grandes novidades, o selecionador nacional Paulo Bento anunciou a lista definitiva dos 23 jogadores para o Mundial do Brasil, que se inicia já no próximo mês. Os dois pau-vados, Bruno Alves e Luís Neto, bem como os dois vilacondenses, Fábio Coentrão e Hélder Postiga, fazem parte das escolhas de Paulo Bento. De salientar ainda que Ricardo Quaresma fica fora da convocatória de Paulo Bento. A seleção de Portugal vai agora estagiar em óbito e realiza o primeiro jogo de preparação no Estádio Nacional, já na próxima semana, contra a Grécia de Fernando Santos. Realizou-se esta segunda-feira mais uma reunião de Câmara da Póvoa de Varzim. Um dos principais assuntos debatidos e aprovados foi o regulamento do Cine Teatro Garrete, que será inaugurado no próximo dia da cidade, a 16 de junho. Mas digamos que o nosso regulamento vai criar um conjunto de regras para que as pessoas possam programar também, as próprias associações, a sua atividade, para que depois caiba no calendário de utilização do Cine Teatro Garrete. Naturalmente que o nosso interesse, tal como foi com o pavilhão municipal e como é com as piscinas municipais, é que funcione todos os dias. Que não funcione só ao fim de semana, que não funcione só no verão. Enfim, vamos ter que fazer com que isto seja dividido por todos, por forma a termos a programação que pretendemos para o Cine Teatro Garrete e também para aquilo que é o nosso principal motivo com o Cine Teatro Garrete, que é a animação do centro da cidade, levar mais gente ao comércio local, fazer com que a cidade tenha sempre um motivo de interesse, para que as pessoas venham até aqui e que não seja só ao fim de semana, ou que não seja só durante o período do verão, vamos estender a programação ao longo dos 12 meses do ano. O Partido Socialista, liderado por Elvira Ferreira, criticou a falta de programação do teatro quando estamos a menos de um mês da inauguração. Isso era um dos pontos do meu programa na campanha, em que eu acho que já há muito tempo que devia estar feita a programação. Devia ter sido feito um concurso para um programador. Pronto, não há dinheiro e a prata da casa. Isso não invalida que com a prata da casa não se faça uma programação, porque senão corremos o risco de, em cima da hora, estarem a tentar preencher esses espaços, ou então a colidir umas coisas com as outras, e até estarmos a ocupar um espaço nobre, com uma coisa que poderia ser aproveitada para o... Isto é sempre relativo à noção de cultura, e as elites, e essas coisas, eu não quero colidir com ninguém, não quero privar toda a gente de pertencer àquele espaço. Mas acho que também temos o direito de ter alguma qualidade e alguma diferença dos espetáculos que até hoje temos, se calhar, tido na maioria das ocasiões. E uma programação atempada, acho que é uma garantia de mais sucesso. Além de que, eu penso que deveriam ser feitas parcerias, não sei se sinergias, complementariedades, não faço ideia, com equipamentos que já há aqui à volta, por exemplo, Vila do Conde, a Casa das Artes, agora pronto, está um bocadinho menos em forma, mas Vila Flor, Braga, Viana, acho que toda esta Zona Norte beneficiava muito se houvesse um acordo entre as várias câmaras. Aides Pereira argumentou que todo o calendário artístico está a ser devidamente ponturado e articulado com as diversas fases que o novo espaço vai passar a teres até ao final do ano. Nós temos uma programação para aquilo que é a entrada em funcionamento do Cine Teatro Garrete, temos que perceber que é uma sala de espetáculos nova, com um conjunto de equipamentos muito modernos, e é preciso dar formação aos técnicos que vão operar naquele espaço. E, portanto, até ao final do ano iremos fazer um conjunto de espetáculos, mas não com a intensidade da programação que iremos tratar para o próximo ano. Agora, temos que ter aqui alguma cautela, porque é um equipamento bastante sofisticado e que não temos quadros técnicos ainda, com a tranquilidade que nos permitam marcar qualquer tipo de espetáculo para lá. E, portanto, vamos aproveitar estes primeiros seis meses para que tudo fique em condições. Depois ainda há questões ligadas a mobiliários, chegadas a mais equipamentos, enfim, há um conjunto. Como sabem, só agora que tivemos os fundos disponíveis para a aquisição da maior parte dos equipamentos, portanto, são equipamentos que ainda vão entrando ao longo do ano e só o Garrete estará operacional a 100% a partir do final deste ano. Aos 82 anos, o artista Pauveiro Sido Marques estreia-se na internet com o seu website. Sido.pt apresenta as diversas facetas deste artista Pauveiro, desde as artes aplicadas, à pintura, às artes gráficas e à música. Grande parte dos seus trabalhos podem agora ser admirados neste sítio da internet, que junta alguns testemunhos de amigos e admiradores, bem como excertos de diversas reportagens jornalísticas. Pelo desporto, Rui Costa, duplo vencedor da Volta à Suíça, já confirmou que vai participar na prova deste ano para defender a sua camisola amarela. Recorde-se que Rui Costa venceu por dois anos consecutivos a Volta à Suíça, considerada uma das mais importantes do calendário europeu. A prova vai ter lugar de 14 a 22 de junho, o que vai impossibilitar a presença de Rui Costa no Dia da Cidade, onde vai ser homenageado pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Foi o Jornal Litoral, já sabe toda a informação, é atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515, na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.